Olha o brilho que eu fiz, eu me sinto iluminado Poco desde o começo, já tô sento pra quebrada ver E eu não vi, só que de cá os carros, tô sento pra eles espelhar Vou viver como eu quero, eu tenho de várias quedas Uma casa em cada canto, ver a cara e ver se tem tudo o que merece Pois é tudo no meu nome, já não ligo pro que falam Sou gigante Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Parecia até que eu sou no final, mas eu já vi tudo acontecer Eu não me perdi nesse caminho, fé Reis tão querendo me encolher Mas eu já falei que sou gigante Brilho mais do que ser diamante Peso no treco igual elefante Favelático e elegante Oh, Delphante Linha de soco no flow mutante Fiz o Passat virar Mustang Faço de tudo pela minha gang Oh, Delphante Fala que eu fiquei arrogante Mas tu se lembra como era antes Eu não tocava no alto-falante Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Salve, irmão Falei que ia vir, né, fio Tô por aqui já Rola Você pode trazer os moleque tudo, fio E só quem veio de lá sabe do que eu passei Todos os dias que chorei Aquele show vazio que eu me sustrei Olhei pro céu e implorei Me dá força pra seguir porque sinceramente eu não sei onde eu tô Só você sabe o quanto eu lutei Me dá um caminho, por favor Foi aí que clareou Cinco anos nesse corre louco Até que alguém apostou Solta o beat, aperta o rec Que agora vou mostrar quem sou Deus abençoou Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, porra, foi sofrido, projita legal Juro, lembro do começo, mano, nem parece que isso é real Sei que tudo tem um preço, porra, foi sofrido, projita legal